Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início às nossas correções das tarefas já encaminhadas para vocês. Eu espero que vocês estejam fazendo. Vamos pegar o material aí e começar? Vamos lá? A nossa primeira questão está lá no capítulo 4, Quantidades e Troca de Calor, na página 71, a questão 5. Espero que tenham conseguido fazer. Quem não conseguiu, vamos atentar aqui a resolução. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e, assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global, que se verifica hoje, decorre de pequeno desequilíbrio energético de cerca de 0,3%. Entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 Watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 a 22 J de energia, tudo bem? Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a 5 J. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas estaria entre... Bom, vamos analisar essa questão? Primeiro passo é o seguinte, qual é o tipo de transformação que está ocorrendo aí? Eu vou ter uma mudança de estado. Então, a gente vai lembrar aí da equação de calor latente, porque ele está perguntando o seguinte, quanto seria necessário para transformar 1 kg de gelo em água, tudo bem? Vamos lá, ele tem aí a quantidade de calor, massa vezes o calor específico. Outra coisa para se atentar é na questão das unidades, tá? Não esqueçam. Então, vamos lá. Para derreter 1 kg, ele precisa de 3,2. Então, vamos lá. 3,2 vezes 10 a 5 para uma massa de 1 kg. Olha, eu não precisava nem fazer a conta, é só fazer a análise, né? 1 kg, eu tenho 3,2 vezes 10 a 5, então o meu calor latente é quanto? 3,2 vezes 10 a 5, correto? Joule por quilo. Então, é isso aí que eu preciso, é o meu calor latente. Ok, agora a gente vai ver o seguinte, quanto seria, né? Quanto de massa seria derretido? Então, vamos lá. De novo, quantidade de calor latente. Eu tenho aí para 1,6 vezes 10 a 22, então vou descobrir quanto é essa massa aí. E o calor latente aqui, 3,2 vezes 10 a 5, tudo bem? Então, a gente vai ter aí que a massa vai ser 1,6 vezes 10 a 22 dividido por 3,2 vezes 10 a 5. Então, fazendo a divisão, a gente vai ter o quê dessa massa aí? Posso caminhar aqui a vírgula, né? Fica 16 por 32, para facilitar, ó. 22 menos 5, 10 a 17, correto? E aí, a gente vem aqui continuando, que a massa, se eu for simplificar aqui, 16 por 16, 1, 32 por 16, 2, né, gente? Vezes 10 a 17, ou, para melhorar isso, 0,5 vezes 10 a 17. Melhorando mais ainda, eu posso ter aqui, ó, 5 vezes 10 a 16, ok? Essa é a massa. Só que ainda, esse é o meu resultado? Não, porque a gente precisa olhar a questão. Ele quer em trilhões de toneladas. Então, vamos lá. 1 quilo equivale a 10 a menos 3 toneladas. Então, quanto que vai equivaler 5 vezes 10 a 16? Vamos fazer a regra de 3 aí. Então, eu vou ter 5 vezes 10 a 16, vezes 10 a menos 3. Logo, eu vou ter 5 vezes 10. 16 menos 3 vai dar 13, não é isso? Ah, professora, não tem essa resposta, mas a gente vai fazer aparecer. Como? Eu vou acrescentar uma unidade aqui, correto? Então, eu vou ter 50 vezes 10 a 12 toneladas, ok? Então, a gente tem 50 vezes 10 a 12 toneladas de trilhões, tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima questão.